Opa, fala, tudo tranquilo? Oh, mano, esse vídeo vamos pro último mapa, lá pra baixo. Curte só como é que tá o mapa ali do começo. Nós vamos aqui pra baixo, ó. Deixa eu ver se eu dou o zoom. Isso, pra esse mapa aqui, tem algumas salinhas ali, algumas portas que dá pra abrir. E ali é onde a gente tem acesso ao último mapa. O último mesmo. Habilidades. Ah, não, por enquanto não vou mexer. Relíquias. A gente pegou, cadê? Ah, sim, a do... Aumenta um pouco a altura do pulo, né? Vamos fazer a viagem rápida, lá pra baixo. Fica bem aqui, ó. A entrada pro próximo mapa. Mas vamos aproveitar e limpar logo ali, né? Aquela área ali. Tá aqui, ó. Quatro salas que tem pra limpar. Vamos ver se a gente faz em dois palitos. Aqui, eu já vou subir aqui. Ó. Agora dá pra limpar. Isso. Vamos ver se só é isso mesmo. Não, tem mais coisa aqui. Vamos ver o que é que tem. Ah, tá. Eu acho que eu já tô ligado. Não, não tô ligado. Marromeno, marromeno. Ficou ligado, sim. Vamos matar esse cara. Uma dessas salas é vazia. Essa daqui. Isso. Vai falar. Ai, tô ficando doido. Olha lá. Exatamente. Não fechou ainda? Ah, porque tem aqui, ó. Amuletinho. Agora fechou. E abre o atalho aqui, ó. Ah, não. Não vou perder tempo com esse rapaz. Não, vamos... Voltar pro ponto de descanso. E então pular pro outro banco ali. Viagem rápida. Pode ser esse banco, porque tem uma sala ali. Que também dá pra gente finalizar. Vamos ver se é aqui. É. Tem alguma coisa aqui. Vamos achar. Faz aí o... Em cima, em cima, não é? Ah, já sei. Já sei que... Olha lá. É. Esse aqui é um pouquinho complicado, hein? Nós vamos ter que vir daqui de cima. Não foi? Hum. Foi, 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 foi. Tem que atirar bem aqui no meio, né, velho? Bem aqui, assim, ó. Não pode ser muito em cima. Parece que não quebra. Mas foi. 800 de dor. Fechou a sala. Vamos ver qual que vai ser o próximo. Tem duas ali na ponta, ó. Fazer uma viagem rápida. Não, eu vou pra essa daqui. Duas salas. Um em cima e um embaixo. Tem uma que não dá pra... Pra acessar ainda. Porque... Precisa de uma última habilidade de exploração. Ali em cima... Ali em cima... Ah, é ali em cima que não dá, ó. É uma porta... Eu vou lá só pra poder mostrar. Precisa de uma última habilidade... Pra poder abrir isso aqui. Então... Lá embaixo... Tem uma passagem. Aqui. Ah, eu acabei... Ok, agora que a gente já tá aqui... Então tá aqui. Bicho, o cara veio pra... Foi os dois ali sem querer que eu peguei. Vamos ver o que que tem aqui. Opa, ali, ó. Aqui. Não fechou. Não é só isso. Vamos olhar esse andar inteiro. Muito apelão. Muito apelão. Bom, nesse andar não tá. Eu vou cair aqui, então. Esse foi o andar que eu vim, né? Ai. Não tá aqui. Vamos descer um. Aqui em cima, ó. Ai. Um maldito... Beleza, não. Mas já tô ligado, já. Já tô ligado ali, ó. É uma corrente maligna. Agora fechou. Embaixo... Vamos ver o que tem embaixo. Uma escuridão meio maligna nessa sala aqui. Pega eles. Não. Não tá aqui. Opa. Fechou. Então era aqui. Na quinazinha ali. Lá em cima. Volta, então. Deixa eu dar uma olhadinha no mapa antes de voltar. Ah, foi tudo. Foi tudo. Só tem aquela sala ali, né? Que eu não tô por dentro ali. Não me lembro. Vamos lembrar agora. Aqui mesmo, ó. Ah, deixa eu ver ali. É. 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 Level up, level up. Ai, não tô ligado. Aquela sala ali. Aquela sala, eu realmente não tô ligado. Eu acho que não é aqui, não. Aqui? Não, aqui eu tô voltando. É aqui. Aqui, olha. Aqui eu não tinha ido ainda. Vamos usar a bruxa aqui, que já dá o finish. O luvo do executor aumenta o dano infligindo. Quando o HP estiver cheio, era isso aí. Agora sim, hein? Nós vamos voltar aqui só pra poder abrir aquela porta. Mas o que resta é ir pro próximo mapa já. Que realmente é complicado. Aqui é a luva. É um tiquinho mais complicado do que os outros. Descer aqui. Ah, tem que pegar mais impulso. Vamos pegar mais impulso. Isso. Oi. Nossa, tem que pegar o impulso. Mega gigante. Gente, ali. Desde aqui. Explodiu. Não, não. Aqui vai ter que fazer aéreo. Isso. Tem que fazer aéreo aqui também. Ui. Meu Deus do céu. Ai, cara. Vai ser um porra isso aqui. Tô até vendo. E vai ter que pegar o impulso lá da outra sala também. Vai ter que pegar o impulso dessa sala aqui. Como é que é mesmo? Vai ser complicado. Vamos ver. Vamos ver. Aê. Foi, 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 foi. Fica bem ali na boca mesmo. Aqui tem, aqui tem. Aqui tem. Tô bem. Tô bem. Tô bem. Trinta. Máscara do pagão. É, é, é. Indispensável essa máscara aqui. Grande redução de dano sofrido ao entrar em contato com nevas ou águas corrompidas. Tem que ter esse bagulhão. Tá aqui mais uma pista. Fechou, fechou, fechou a sala. Eu vou equipar com certeza. Ela ocupa um espaço. Fechou, velho. Vou deixar assim. Vou deixar assim. E o que pode ser usado também é aquela que você se movimenta mais rápido na água. Deixa eu ver se... Cadê? Essa daqui é o... Acelera o movimento dentro ou na superfície da água. Pode ser também. Vou equipar esse. Ainda tem um espaço ali. Aumento o reforço da pressa. Pode ser. Pronto. Fechou, fechou, fechou. Esse é complicadinho. Esse é complicadinho. Eu não vou nem perder meu tempo matando esses caras aí, viu? Nós temos... Várias entradas e saídas ali. Em cima. Não. Vamos para baixo. O que? O que? O que? eu vou mergulhar e não tem nada o meu e não e o paci vacilo Não tem nada também Muito bem, só batei na corrente Tô descobrindo isso agora Bate na correntinha, tá valendo Dá o mergulho aqui na gelatina Ó lá em cima, ó Ou não Ou não Aí Tem uma passagem Ali embaixo Aqui, ó Ai Agora eu vou ter que mergulhar Vestígio de dor Vamos doi pra ali, doi pra ali Vou nem dar moral pra esse cara aí não, porque A água machuca Aqui Fechou, fechou, fechou lá Fechou a sala Aqui Tamo no meio Tem que abrir umas portas de ferro Ai Cara, apertei o tempo tão errado Acredita Explode aí, explode aí Explode aí, explode aí Nossa, eu jurava que eu tava Nas costas Maldito Isso, abri uma Aí tem que abrir umas portas de ferro Vamos subir por aqui pra ver se não tem nada Tem A moral é esse túnel que tem aqui do lado, ó Que vai dar no chefe Que não é o último chefe É o penúltimo, na verdade Agora eu tenho que voltar Vamos dar uma explorada a mais aqui Ah não, é isso mesmo Vai abrir por aqui Agora eu volto e pego o outro caminho Volta pra cá, volta pra cá Isso Sobe de volta, né Tem ali pra cima Vamos dar a volta por aqui Primeiro É, mais um level Nossa, cara O dano Relíquia Recupera a TV toda vez que o inimigo é derrotado Isso aqui é útil, cara Vou equipar Equiparei Ai Vamos pra cá Vou continuar subindo Laguinho, laguinho, laguinho Laguinho, laguinho Não tem nada Tem morte só Ai, tá tomando dano A névoa Agora eu vou continuar pra cá Meu amigo Eu vou vazar porque Eu tô tomando dano aí Aí Fechou, 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 fechou Muito bem Fechou a sala Não vou brigar com você aí não, amigo Aí tá dando dano Ai Tô achando que eu vou morrer Eu tô sem cura ali Ah, e aqui Aqui vai ser Tomar o meio ligado Isso aqui Vai conectar lá com Com o começo Se eu não morrer Se eu não morrer, né Ai Levanta A gente vai conectar assim É Muito bem Tem um banco aqui Tava pé da morte A relíquia Ela custa Quanto de espaço? Dois Eu vou tirar esse ponto de vida E vou colocar ela de regeneração Vamos ver de qual é Bem aqui Deixa eu abrir o mapa Ó lá Conectou Vai conectar Lá com a bruxa Com o esquema da bruxa Tem até um bichão aqui A gente usa a bruxa nele Que é pra poder já Dar aquele gás, ó É pra usar aqui, né Mas eu não vou voltar, não Eu vou deixar só registrada Aí, ó lá Conectou Antes eu pensava que Tinha algum jeito De acessar isso aqui Mas Acredito que não O que que falta Pra poder fechar? Fechou A sala Agora dá pra poder ver Com mais calma aqui Essa sala E eu já meio que tô ligado É uma passagem secretazinha Que tem Bem no canto aqui Se for o que eu tô pensando Ali em cima? Não, não, não Ali em cima parece que é Mas não é Se você não tem nada Pra contribuir Eu não vou Ficar Eu vou lutar Eu não vou lutar com você Não Eu pensei que eu ia matar O bicho Hum, será que tá pra cá Vai Eu vou ter que aloprar Com esses bichos aqui Level up Ai É cara Eu tô viajando Não é o que eu tô pensando É que eu já tô saindo Do mapa, né? Ok Tudo bem Chegamos ali no meio Não vai dar pra passar aqui, né? Não vai dar, ó Tem que dar a volta Pra poder abrir Essa parte aqui Não é fácil assim Não é fácil Então vou usar o ponto de descanso aqui Eu tô realmente Decepcionado ali com essa sala Que eu não achei o negócio Vou procurar de novo aqui Rapidão Ah, ia tá aqui no canto Será que é isso? Não, ainda tem mais coisa aqui É uma das coisas aqui Opa Tá aí Tá aí Tá aí Será que é isso? Fechou Fechou Então curtiu lá A queda Essa tá mocada, velho É, e é nessa área Onde tem esses cogumelos aí Que tão voando Bem mocado, hein? Agora sim Vamos lá pra baixo Aqui Deixa eu olhar direitinho ali o mapa Pera aí Isso, nós vamos pra cá E vamos pegar o O elevador ali Não, 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 não Vamos pegar o elevador Aqui É, eu não vou perder tempo Nesses bichos aí não, cara Eles nem morrem também, né, cara Esse elevador ele vai dar Embaixo ou em cima Isso Lá embaixo tem alguma coisa, ó Tem uma cacetada de bicho Usar bruxa É, não fechou Mas essa sala aqui Não me lembro Não me lembro Eu vou lembrar, eu vou lembrar Olha esse rapaz aqui Ai, não tem nada Que desapontamento Ai, não, aqui não Aqui já, aqui já foi Vamos continuar aqui Eu lembro de ter ficado Meio travado Exatamente nessa parte Da mesma forma Vamos ali pra cima Isso, aqui tem uma entrada Eu lembro porque que eu travei Porque eu não vi isso aqui, ó Eu não vi essa parada Tem um pão nessa porra aqui Sem saber pra onde que ir Aí, dá pra poder abrir ali Existe de dor Oh, cara Tô meio dando pro contato, véi Que coisa desagradável Ai, peraí, peraí Não fui pro outro lado, né É um banco Aqui é um banco Tô ligado, tô ligado Mais uma pista Hum, o que que tá faltando Embarra d'água Embarra d'água Bicho de dor Foi Vamos cair Vamos cair Aí Vamos cair Vou cair Aqui embaixo Pra ver, né Não, não tem nada Não Ai Nossa Cai assim De cara Tem um monte Esses bichos aí Esses bichos aí Machuca, véi Ah, os atalhos, né Ódio Fechou 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 Aqui são os atalhos Fechou a sala Fechou a sala 81 O 100 O 100 Não pega Dá um farmzinho No 100 Infelizmente Ó Esse grandão aí É foda Tem que meter a bruxa nele Ai Agora vamos fazer aqui Tudo, né Me precipitei Me precipitei Aí Vestido de dor 100 Aqui eu já tô voltando Passei por cima Ali Já andei Tudo aqui Ai Maldito Ai Eu fiz o parry Mas Merda Corre, corre, corre Errei Maldito Aí Tem que dar Uma esquiva Certinha Ali Ai Tomei uma bolachada Bichos são foda Vale Ali em cima É o que? Ai É que eu tô voltando Pelo visto, né Ai Maldito Foi Gente maligna Fechou a sala, hein Fechou lindamente a sala Nós temos Embaixo E No canto Agora peguei Agora peguei Morreu Dessa vez ele morreu Tem uns que morrem Tem uns que não morrem Ai Vamos ver o que temos aqui Tem uma habilidade Que é um daqueles bichos Ah Tô ligado Aqui tem várias paradas Ali embaixo Bom Se não tiver Eu acabei de me matar Tem Incendidor Dá pra chamar o elevador aqui Tem aqui, ó Agora O esquema é Ainda não Ainda não fechou a sala, né Ah, cara Não era pra fazer isso, não Eu tô com a relíquia de De curar Quando eu mato, ó Quase que eu enchi minha vida Só matando esses bichinhos aí Vá lá Vamos ver aqui embaixo Ok Ok A habilidade, cara Tá num lugar assim Tá num bicho Um lugar bem fundo Aqui Isso Isso Ai Ah Não acredito, velho Que eu cometi esse vacilo Caraca Tava dominada a luta Não sei que eu apertei Um monte de coisa errada aqui, velho Bom Vamos correr lá Vamos correr lá Deu level up aqui No meio do caminho, ué No meio do caminho Eu ainda me estrepei ali em cima Mas Busquei passar relativamente rápido Ainda não fechou essa sala, cara É que eu tô mais pra cima agora Agora ao invés de Que matou Aaaaaah 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 Velho Tá de zoeira Tá de zoeira, hein Brincadeira, velho O ninho ali Tá pregado Bem na condição Onde o ninho tá, velho Tava zoeira Na roda Vamos passar direto Que eu morri Foi aqui, ó Ah, não fechou a sala ainda Ai, 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 ai Machuca pra caralho Machuca pra caralho Eita Abriu, abriu, abriu Ali, ó Abriu, abriu, abriu Abriu a portinha ali Ai Oh, rapaz Diminuiu o tempo de recarga Fechou Fechou A sala do meio grandona Muito bem, ó Excelente Ah, tem que fazer o caminho de novo Pra aquela sala Velha bosta Que eu morri Essa daqui Aqui Ok Ainda Tá faltando coisa ali Tem que achar Mas vamos pra frente Que eu já morri duas vezes Aqui que é o cara da habilidade, né É, aqui que é o cara da habilidade É o mal trapilho Ai Ai, matou, matou Matou na bruxa, velho Daria o mal trapilho A habilidade Vamos pegar aqui Vamos pegar aqui Não fechou a sala ainda Ai Nossa, o dano de contato É exorbitante Ah, meu irmão Tá de zoeira Eu tô ligado Esse lugar aqui Eu também demorei pra poder pegar o que tava faltando Porque na real Porque na real É tipo uma Uma ilhazinha Ah Bem no meio Ali no meio Não dá nada a ver Não dá nada a ver Ai, 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 ai De esquiva ali Bem na hora Vai pra porta Vai Mas olha Vamos ver Vamos ver se eu acerto Bem no topo ali Não lembro se dá pra ver É bem ali, cara Vou testar agora se é ali Aqui que já tá saindo do mapa Ali, ali, ali Eu vi É uma ilhazinha, cara Vamos subir de volta Acho que é um pouco antes É aqui Vamos ver Ai, 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 ai Ai Investígio de dor Vamos ver se é isso que falta Só Exatamente Fechou Fechou Agora eu vou Subir ali Pra próxima sala Ai Nossa Pra cima e pros lados, né Vamos aqui pra cima Dá nele Ai Deu dano de contato ali Aqui, ó Aumenta o dano e infligir Será legal, hein Aumenta o dano E ponto final Aqui embaixo Aqui embaixo Ahn Não Vamos pra poder fechar A sala logo Tô ligado Tô ligado que tem tipo um banco ali Tô ligado que tem tipo um banco ali Porque eu tô meio longe, cara Se eu morrer vai ser uma desgrita Nossa, né Nossa, o bicho tipo ele explodiu e eu tomei dano do nada, velho Maldito Vai machucar aqui Ah Ah Ai Aí Aí E Fragão de amuleto Mais seco de vida Agora fechou, hein? Fechou lindamente mesmo Olha o mapa Agora fechou O esquema é voltar ali pra baixo E tem um pedaço ali que acredito ser o banco Então Vamos voltar, ó Cair ali pra Pra esquerda Aqui? Pra baixo? Não Como é que eu vou chegar nesse? Ah, tá, tudo bem, tudo bem, tudo bem, tô ligado Tô ligado, tô ligado, tô ligado É uma série de De elevadores ali Um deles aqui vai Ai! Que porra foi essa que eu fiz aqui, mano? Vamos lá Aqui, aqui, aqui Não, não é aqui É aqui O banco As habilidades que a gente pegou do cara, né? As habilidades é fera pra você alcançar alguns locais Dar mais dano Dar mais dano e ponto final Vou tirar isso aqui e vou colocar o dar mais dano Ah, tem outras relíquias ali também, né? Ah, é o Diminuiu o tempo de recarga Aqui embaixo não vai dar Vou poder completar Aqui é meio que Que óbvio, cara Aqui tem uma Isso, né? Pô, tem um ponto vermelho ali, ó Não dá pra abrir ainda Mas tem um Negócio de aumento de prece E Foco Tá aí Conquista São Acho que aumentou o máximo, né? Essa conquista deve ser relacionada a isso Dá pra ver no Número missões aqui, ó Exatamente Maximinizam o efeito da prece de restauração Ah, isso aí é só depois Olhando o mapa Adentrando o mapa Ficou duas salas Uma lá em cima E uma aqui embaixo E a do meio que já tá aberta É só descer pro boss É só pra descer pro boss E Já libera até um final Já tá bem reta final mesmo aqui Com certeza Bem reta final Ah Eu vou fechar o vídeo por aqui Porque eu já olhei E teve gravação Ficou bem alto Eu morri duas vezes Aí deu uma Era pra terminar lá no boss Mas veio as mortes E acabou que não deu Aí a gente continua no próximo vídeo Deixe seu comentário A gente se fala na próxima Um abração Falou, tchau E aí